É isso aí pessoal, quinta-feira, 24 de agosto de 2017. Estou aqui em Santos, cruzamento das avenidas Ana Costa com o General Câncio Escovicelli. E preste atenção neste ônibus verde aqui. Ele é um ônibus totalmente elétrico. É um ônibus movido a baterias, importado da China. Modelo Build Your Dream. Exatamente. A vantagem do ônibus elétrico com relação ao trólibus, que circula também aqui na Avenida Ana Costa, é que ele tem a versatilidade de não precisar seguir exatamente a rota na afiação aérea. Já a desvantagem são as baterias, é que ele tem que estar sempre... tem uma manutenção na bateria. E a bateria a gente sabe que não é uma coisa que dura... para a bateria recarregável, não é algo que dura para sempre. Mas, vamos dizer assim, é um avanço em relação ao transporte ecológico. Porque, olha, notem que aqui nós temos também a linha do VLT, que passa exatamente por aqui. o trólibus, que é um ônibus elétrico, que se alimenta através dos cabos. E também, agora, existe o ônibus híbrido, que é um ônibus que usa eletricidade também. E, se necessário, ele usa combustível diesel. É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, um vídeo rápido, para mostrar aí para você o ônibus elétrico verdinho, micro-ônibus, né? Que está circulando agora na linha 20, aqui em Santos. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.